Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mais uma vez na sua casa para esse bate-papo. Lembrando que você também é nosso convidado especial. E participe com a gente. Continue fazendo o Espaço Feminino com a sua cara. Eu sempre começo o programa assim. Liberar logo essa função. E para você aproveitar enquanto está sentado aí no sofá. Pega o celular que eu sei que está aí do teu lado. Manda aquela perguntinha. Hoje nós vamos falar sobre o poder da oração. E para participar do nosso programa é muito fácil. O nosso e-mail vai aparecer aí na sua tela. EspaçoFeminino.com.br O nosso site www.boasnovas.tv Nós estamos também no YouTube, no Instagram. Temos um canal do YouTube. Do YouTube, já falei, né? É youtube.com.br Boas Novas Oficial. Lá você encontra toda a grade de programação da Boas Novas. Bem como esse Espaço Feminino. Daqui a pouquinho na íntegra. Se você prefere aí o WhatsApp, está mais fácil. Já está usando. Quer mandar sua sugestão por lá? Também não tem problema. Anota aí. Código 21 A gente aguarda você por lá também e participando do programa de hoje. Para conversar aqui com a gente, eu tenho Ellen Pires, que é líder do Ministério Entre Jovens. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Tereza. É um prazer estar aqui nessa conversa com vocês hoje. Também Tatiane Belchior, que é cantora, mas já está mais do que convidada, para participar com a gente. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Prazer todo meu estar aqui com você. Vai cantar para a gente, vai conversar com a gente. E é mais uma mulher, né? Na sala a gente vai estar bem. Mulher fala com mulher. É verdade. Tem muito assunto. No artesanato, a arteirinha mais conhecida do Espaço Feminino Milady, que vai nos ensinar hoje a fazer o estojo de filtro. É isso? Isso, ó. Que coisa mais fofa. Como ela diz, nada deve ser difícil, de acordo com ela. Nada. No artesanato tudo é fácil. Depende da boa vontade. Olha lá, hein? Bora ver. Se você se interessou, aí a gente sabe que tem pouco tempo que as aulas voltaram. Com certeza. Ainda está se adaptando aí à nova realidade. Se você se interessou por esse estojo de filtro, fica ligado, que daqui a pouquinho a arteirinha ali vai nos ensinar a fazer esse estojo. E é bacana que ele é personalizado e ninguém vai ter igual, né? Ninguém. E você pode fazer azul, amarelo, de acordo com o lápis de cor, né? Pode mudar a cor aqui embaixo. Perfeito. Daqui a pouquinho a gente vai aprender a fazer esse estojo de filtro. Tatiana, conta pra gente aí como é que está a correria, como é que está o ministério cantando por aí. Graças a Deus. Tem... Está dando tudo certo, né? A gente está com... Estou com o meu lançamento do meu CD, Egípcio Hebreu. E Deus tem abençoado cada dia mais. Eu tenho cantado em algumas igrejas. Deus tem aberto portas. Vim aqui também no programa, né? Então Deus está abençoando. Está tudo indo de acordo com a vontade de Deus. Olha lá. Agora eu já fiquei curiosa, né? Estou querendo ouvir essa voz. Se você também quer, a gente vai ouvir a música Egípcio Hebreu, que dá nome ao CD. É o tema do CD, isso. Ah, então essa promete logo. O espaço é todo seu, Tatiane. Vamos lá. Vamos lá. O tempo difícil já chegou Coisas que vêm e que vão Teu coração angustiado Buscando a solução Anos se vão e outros virão E nada parece mudar E tua fé como cristão Parece então se abalar Chegou a hora de escolher Tome a sua decisão Jesus em breve voltará Ele virá como um ladrão Não há mais tempo pra perder Só com Jesus Só com Jesus você vai vencer Ser cristão ou não ser Ser egípcio ou hebreu Basta uma decisão Está em jogo a salvação Não é hora de temer Não é hora de temer Jesus Cristo é vencer Ou vencer Sei que hoje fraco estás Mas com Deus forte estará Sua vida vai mudar Basta nele confiar Pois Jesus ama você Ele espera por você Ele espera por você Ser cristão ou não ser Ser egípcio ou hebreu Basta uma decisão Está em jogo a salvação Não é hora de temer Como Jesus Cristo é vencer Ou vencer Eu vencer Eu vencer Ou seja, ser egípcio ou rebelde Basta uma decisão Está em jogo a salvação Não é a hora de temer Com Jesus Cristo é vencer Não é a hora de temer Com Jesus Cristo é vencer Ou vencer Estamos de volta com o Espaço Feminino Hoje Vamos conversar sobre o poder da oração Se você ligou sua TV agora, eu estou aqui com a Ellen E com a Tatiane, porque agora já estamos na intimidade É um tema bacana, mas acho que não é muito tratado Não é um tema comum Quando me deram esse tema, eu falei Caramba, o que vai vir aí para conversar? E eu achei interessante Porque eu acho que não existe dúvida que tem poder Mas qual esse poder é o que a gente quer aqui desvendar Olha essa pergunta que chegou para mim Eu achei super interessante Porque a gente olha, a gente sabe que quem está assistindo a gente pode ser crente Pode não ser O que a Bíblia fala sobre oração? Eu estava pensando nesse tema sobre clamor, sobre oração E a gente vê tantos textos bíblicos de pessoas orando, clamando Esses dias mesmo eu estava brincando com a minha filha E ela ama leão E ela faz barulhinho do leão E aí eu falei, deixa eu colocar a música do Daniel para ela começar a ver E como eu fiquei tocada quando eu vi que na canção que a gente estava ouvindo e brincando Falava que ele, Daniel, era um jovem, era um homem de oração E ele orava várias vezes por dia, três vezes ao dia, pela manhã, à tarde, à noite E eu falei, meu Deus, como eu preciso aprender a estar em constante oração E a Bíblia tem tantos exemplos de mulheres, de homens que mostraram sua vida ali, o seu ministério No altar mesmo, na oração E como a gente precisa aprender, oração e intimidade Com certeza Eu me identifico muito com Davi Davi, além de ser um rapaz de muita oração Era um rapaz que cantava muito Então eu me identifico muito com ele E gosto muito dos salmos, né? Eu tenho, inclusive, uma música que fala sobre um salmo, que é o salmo 23 E eu tenho uma experiência incrível com o poder da oração Ah, conta pra gente Porque quando eu era uma simples vendedora de salgados, de rua E resolvi cantar para uma emissora de TV Me inscrevi num programa E aí tudo aconteceu assim Que uma outra emissora me viu E me deu a minha fábrica de salgados Me deu a gravação do meu CD E tudo aconteceu de uma forma Pra mim, era uma forma surpreendente Porque eu estava afastada da igreja nessa época E eu me perguntei o que eu estava fazendo pra Deus Pra Deus estar me abençoando tanto E voltei a orar Decidi gravar Eu tinha a opção de gravar o meu CD Pra secular ou gospel, né? E eu perguntei a Deus o que eu estava fazendo Pra que Ele estivesse me abençoando Então eu resolvi gravar o CD gospel e voltar pra igreja E Deus foi abrindo portas Meus sonhos, né? Meus sonhos foram se concretizando Deu compor todas as músicas Poder ouvir Deus me mandar Me dar as músicas, sabe? E eu falava assim Isso é muito forte, né? É uma intimidade que você se assusta De início, assim Você se assusta Porque eu ouvi a primeira música Eu vou até cantar ela no final do programa E ela fala da transformação do ser humano, né? E eu ouvi aquela música Como se tivesse um rádio tocando E eu só fui escrevendo Eu escrevi ela em menos de um minuto Caramba! E aquilo ali me transformou de uma tal forma Eu falei assim Eu não estou sozinha Eu estou falando com Deus Sabe? E meus sonhos Meus planos, né? Eu falava assim Ah, eu quero fazer um evento na Praça da Guilherme Mas como é que eu vou fazer um show? Inicialmente você começava A montar toda uma estrutura E quando eu menos esperava Deus foi lá e me enviou Um patrocinador Centro de Convivência de Padre Miguel Que montou todo o show Pra que eu fizesse Sabe? Então a oração tem um poder incrível A oração é intercessória Deus é maravilhoso Sempre Isso tudo tem quanto tempo, mais ou menos? Olha, eu voltei e me rebatizei tem dois anos Olha só Então em pouco tempo O que Deus faz através da oração Eu penso assim que oração, como ela falou, é intimidade Mas eu acho que outra coisa que, assim, anda muito colada com a oração é a fé Se tu não tem fé, o que tu vai orar? Pra quem tu vai orar? E a Bíblia é muito clara sobre a fé Ele diz que se tu tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda Tu vai dizer assim, pra um monte Deus poderia dizer pra um copo Deus poderia dizer pra um enfeite Ele diz pra um monte Uma das maiores coisas que a gente vê Tu vai dizer pra um monte Só dizer Não precisa nem tocar nele Sentar assim e falar Monte, sai daqui que aqui não tá legal não É, vai pra lá Vai pra lá E o que que vai acontecer? Ele vai Ele vai Vai Você parou pra pensar nisso? O que que é isso? O exercício da fé é uma coisa surpreendente Você vê pela história de Moisés, né? Moisés, ele foi um homem de muita fé E somente essa comunhão com Deus te faz você ter essa intimidade Como ela tá falando Mas eu não acho só intimidade É como assim, você olhar pra Deus Ele é o nosso pai E assim, o nosso filho quando olha pra gente Minha filha costuma falar assim Mãe, eu me sinto protegida quando eu tô do seu lado E nós também devemos nos sentir assim, né? É o nosso jeito de conversar, né? Com ele E quando você falou da fé, né? Eu pensei, tava me lembrando Que não tem muito a ver com Com a importância que nós exercemos assim na sociedade Com certeza Se é uma pessoa muito famosa Se é uma pessoa simples Eu me lembro das mulheres de oração Aquelas simples senhoras, né? Com certeza Das nossas igrejas O círculo de oração, né? Sim, é E eu me lembrei de uma viagem missionária Que nós fizemos à Amazônia E nós sempre íamos lá Todo ano Estamos orando pra retornar E eu orando a Deus Nesse preparo de viagem Eu senti da direção dele De levar os materiais Pra ministrar as crianças Que eu sempre ministro as crianças lá Mas eu preparei todo o material E eu me lembrei Poxa, pra que eu tô fazendo isso? Se eu tenho toda a estrutura Dentro do barco que nos leva Com todo o material Que a missão já providencia E eu falei O que Deus tá fazendo com isso? Vou levar meu material Levei sem ter necessidade Levei Na minha cabeça, né? E eu cheguei lá Numa comunidade Mais de 30 horas de barco De Manaus E numa comunidade pequenininha Uma senhora Me chamou E compartilhou comigo Que algumas semanas atrás Ela estava orando Deitada na rede dela Clamando a Deus De todo o coração E ela contava isso Com muita emoção pra mim Pedindo a Deus Que alguém fosse lá Falar com ela Sobre como trabalhar com crianças E eu não tinha mostrado Nada pra ela Ninguém tinha visto E ela falou Precisava tanto de material Eu clamei a Deus Eu falei Da minha rede Eu orei a Deus Eu pedi Deus envia alguém Que me dê materiais de criança Porque tem tanta criança aqui Tanta criança que precisa falar Ouvir do amor de Deus E aí eu falei Já comecei a ficar nervosa Meu Deus Ela aqui Nesse fim de mundo Clamou ao Senhor E lá do Rio de Janeiro Deus tocou o meu coração Pra trazer esse material Enquanto ela falava Eu pedi pra alguém Buscar todo o material do barco Aí eu É sobre isso Que você tinha pedido ao Senhor E ela começou a chorar E ela falou assim Como Deus ouviu minha oração Eu aqui Né Numa comunidade ribeirinha E a gente olha Olha né Em volta É só um rio É só uma comunidade Estão afastada de tudo Sem recurso nenhum E eu entendi Eu falei Deus ouviu sua oração Minha irmã Deus ouviu aqui Nesse cantinho Nesse cantinho de Manaus Já chegando Da Amazônia Já chegando em Pará E eu do Rio de Janeiro Senti no coração Deus ouve as orações Com certeza Tudo comigo aconteceu De uma forma assim Eu tenho uma parte infantil No meu CD Onde eu tenho Os personagens vivos Legal E eu sim Depois que aconteceu comigo Essa primeira música Eu senti aquilo no meu coração Assim Não se preocupe Eu vou te dar as músicas Que você precisa E quando veio uma música infantil Eu não entendi Porque eu nunca havia Trabalhado com criança E aí as coisas foram acontecendo De uma forma surpreendente Os patrocinadores Que me ajudaram Eu tenho esses seis personagens E as crianças ficam Hiper animadas É aquela Entrega o teu caminho Para o Senhor Confia nele E o resto ele faz Isso não é uma coisa fácil Porque a gente gosta De ter garantias Gosta de planejar as coisas Gosta de ter as coisas Na verdade nós somos Desconfiados Muito Eu acho que a oração É mais do que você Pedir a Deus Eu acho que o ato de orar Nos alinhe a vontade de Deus Com certeza Acalma o nosso coração Não é que move o coração de Deus Tem muita gente que fala assim Ah vou orar para Deus fazer algo Para Deus mudar algo Na verdade nós é que somos mudados Através da oração E que a nossa oração Ela sempre tem essa direção De buscar a vontade dele O que não é fácil É verdade Porque Deus sempre responde Mas o que ele responde Às vezes nem sempre é o que a gente quer Verdade Mas ele responde E a vontade dele é a melhor Nisso que tu falou Vem a próxima pergunta que chegou aqui Por que nem sempre uma oração é atendida E essa é uma pergunta quente Não é que não é atendida Toda oração é atendida Toda oração tem resposta Não é resposta também Mas a gente tem que entender isso Não também é resposta O problema é quando a resposta não é a nossa É porque a gente acha tipo assim Você fala com Deus E você acha que Deus tem que te responder da tua maneira Você está entendendo? Senhor eu quero um bom emprego E você acha que vai surgir um excelente emprego para você E às vezes Deus quer te moldar Então você vai começar do baixo As coisas não são tão fáceis Quanto às vezes a gente imagina Deus quer nos testar E às vezes lá na frente que a gente entende É a fidelidade Porque quem pode sondar os pensamentos do Senhor Ele diz Eu bem sei os planos que tenho Mas os portos de Deus sempre são perfeitos Sem dúvida Sempre O mais que às vezes a gente ache que demora Eles sempre são perfeitos Eu acho interessante que a gente pensa em oração E todo mundo fica Ai Tereza mas eu não sei orar Mas como eu devo orar O que eu devo orar Cara Deus é tão bom Que até isso ele ensinou para a gente Está lá na Bíblia Não sabe orar Começa assim Pai nosso que estás no céu É verdade Mas orar é uma coisa tão simples Nós não estamos conversando aqui Simplesmente porque eu estou te vendo Eu estou conversando com você Eu não vejo a Deus Mas eu sinto ele Então eu fecho meus olhos Às vezes eu estou fazendo a minha comida ali Eu falo Senhor Eu estou preocupada com isso Senhor Senhor me ajuda Nossa é ótimo orar na cozinha Não é? Você está fazendo as coisas de casa Quando está lavando a louça Vai lembrando Vai falando com o Senhor Isso é perfeito da gente falar Porque a gente fica pensando Ah Daniel orava de manhã De tarde e de noite Ah Davi Tem que parar tudo para isso Era um homem segundo o coração de Deus Eu não posso fazer mais nada Vou para o meu quarto de guerra Por favor gente Não me entendam errado É fantástico ter um quarto de guerra É ótimo Você deve ter Mas tem um momento Para o quarto de guerra Mas também não largue a sua família A sua casa O seu trabalho E passe o dia inteiro Dentro de um quarto orando Com certeza Não é isso que a gente está dizendo aqui É constante oração Em tudo que fizer Levando criança para a escola Lavando uma louça Larrendo uma casa Com certeza Em qualquer momento Você pode falar com Deus Você não precisa estar falando com Deus E se ajoelhar Você está ali fazendo as coisas Mas seu pensamento está ligado no Pai E Ele te responde assim Qualquer preocupação que você tenha Olha eu vou te falar uma Eu encontrei o Regis O Regis Danésio Num programa de televisão Certo E logo depois Eu gravei uma segunda matéria E o meu CD estava demorando a sair E eu falava assim Eu sou angustiada Sabe Tu é mulher né Vamos dizer Mulher assim Mulher assim Ansiosa Mulher Mulher assim Aí eu sou angustiada E eu orava Eu falei Mas sim Mas está demorando muito Sim Está demorando Aí um amigo meu falou assim Tatiane Vai vir O Regis vai vir aqui na loja amanhã Ele vai fazer uma propaganda aqui Nós vamos presentear ele E ele vai vir aqui na loja amanhã Ele falou assim Vem para você fazer a abertura Ele vai cantar Você canta antes dele Tá bom Aí eu falei assim Será que ele vai lembrar de mim? Já tinha um ano da matéria Eu falei Será que ele vai lembrar de mim? Menino Quando ele me viu Ele falou assim Ele direcionou já o olho para mim Ele falou Irmã Você aqui Que bom Aí eu falei assim É O que aconteceu depois daquela matéria Que nós gravamos? Eu falei Eu gravei uma segunda matéria Onde eu ganhei a gravação do meu CD Ele falou Irmã Eu vou cantar com você nesse CD Aí eu fiquei assim Igual você fez agora Eu fiquei Você vai cantar comigo no meu CD E eu já pensei Eu falei Mas eu não tenho dinheiro para pagar ele Para ele cantar no meu CD Aí ele falou assim Não irmã Eu vou cantar com você E você não vai precisar me pagar nada Aí eu comecei a entender Eu falei assim O porquê Que o meu CD está demorando a sair Conheci pessoas maravilhosas Que fizeram o trabalho Como o Josué Godoy Não sei se você conhece É um produtor Ele produz Vários artistas Famosos também E ele falou assim Irmã Eu vou fazer o arranjo da música Que você vai cantar com o Regis E não vou te cobrar nada Para fazer esse arranjo Deus está te abençoando Para a gente Era a demora Para Deus era o plano perfeito Eram todos os planos dele E quando a gente tem uma intimidade com Deus Que vem através da oração Na hora a gente pode até não entender uma coisa Mas quando as coisas se alinham A gente sabe na hora A gente entende Com certeza Vem na nossa cabeça E você pensa assim Você tem que também Eu vivo da minha música Hoje em dia Eu larguei tudo para viver da música Então eu vivo na dependência de Deus Sempre E aonde Deus me manda Eu vou Não importa o lugar Eu já fui cantar em várias comunidades Eu faço evangelismo em cemitérios Eu não espero chegar o dia do finado Para ir fazer um evangelismo Pessoas que precisam ouvir As pessoas estão sedentas de ouvir a palavra de Deus Jovens Então quando você fala assim Irmão, ora Ora, faz jejum A palavra de Deus fala tanto sobre o jejum e a oração O poder que tem isso Sabe? Então quando você fala isso para um jovem O jovem Parece que ele se identifica com você E as coisas fluem Eu tenho Através desse ministério Eu tenho evangelizado muitas pessoas O poder que a oração tem Não só de milagres que Deus faz Que a gente entende Mas Trazer esperança Acalmar o coração Não só nosso Mas de pessoas Quem aqui já não teve uma experiência? Outro dia meu esposo falou Eu estava andando na rua para o trabalho E um mendigo chegou para mim e falou Tem cara de crente Aí ele olhou assim Mas o que é cara de crente? Ele falou Não sei Parece crente Você é pastor? Aí ele falou Eu sou Ora aqui por mim Eu estou precisando de uma oração Ele falou Eu oro Ele falou Cara eu achei que o menino ia se parar E ficar lá No meio da rua Ele fez assim Desse jeito As pessoas clamam No meio da rua Ele falou Eu falei Eu não sabia o que eu fazia Eu falei Ué tu orou né Ele falou Eu orei E depois ele ainda pediu para eu orar Para outra pessoa Não sei o que Fantástico Olha Tu não precisa fazer nada As pessoas estão chegando E as pessoas as vezes Quando eu vou cantar nas igrejas As pessoas vêm até a mim E falam assim Olha lembra de mim Nas suas orações Ora pelo meu marido Ora pelo meu filho Como se a nossa oração Talvez Tivesse mais poder Mas não é Não é Nossa oração é a mesma Eu falo Irmã Deus não faz acepção de pessoas Não Eu falo Eu vou lembrar de você Na minha oração sim Mas ora também Ora de Ju Entra no teu quarto Não deixa de orar não Não Esse recado é para você Não deixa de orar O poder da oração Você não sabe A gente não sabe Ninguém ouviu Nem olhos viram O que Deus ainda tem Preparado para nós A gente vai para um break Já já voltamos Com mais espaço feminino Estamos de volta Com o espaço feminino E agora aqui Do nosso cantinho De arteirice É Agora é a hora Do artesanato Vamos aprender A fazer Esse estojo De feltro Que a arteirinha Aqui prometeu Que é fácil Muito fácil É só ter boa vontade Olha lá Daqui a pouco Enquanto você pega E anota Um papel e uma caneta Para anotar O que a gente precisa Para fazer esse estojo De feltro Eu lembro mais uma vez Que daqui a pouquinho Você encontra Esse espaço feminino Lá no nosso canal Do Youtube Então se você não conseguir Anotar aí Algum material Ou se algum Algum passo aí Do preparo Ficar difícil Ou passar rápido demais Calma Que daqui a pouco Você assiste tudo Quantas vezes precisar Vai dar certo Vai dar certo Com certeza Então pega aí Esse papel e essa caneta E anota O que a gente precisa Para fazer o estojo De feltro Para esse estojo De feltro Você precisa De moldes Precisa de feltros Lisos E estampados Aviamentos Agulha Linhas de bordar Zíper de 10 cm Da coach corrente Refil e cola quente Cola de silicone Tesoura Tesoura É só isso Só tudo isso E uns botõezinhos Decorativos Alguns detalhes pessoais Que a pessoa quer Adequar Para ficar E a decoração Que vai dar Criatividade da pessoa Então vamos lá Como é que faz Essa artilice Vamos começar Então Nós vamos usar O feltro duplo Ele é o chevron Rosa E também eu utilizei O azul Sendo que a pessoa Pode colocar a estampa Que tiver em casa Ou que deseja comprar E esses moldes Milady Como é que faz? Vai estar disponível No meu facebook Milady Artes Artesanatas É só Depois ir lá Procurar álbum E o título Que é estojo E vai estar lá Perfeito Projetinho pronto Tá? Então assim Vai pegar o feltro Duplo Vai pegar o molde Vai sobrepor De costas Tá gente? Importante isso aí Vai sobrepor Eu escolhi esse Porque eu achei Muito interessante Por causa desses risquinhos Bem bonitinho Dá uma bolsa Adequado né? Então assim Coloca sobre O feltro duplo Risca com a caneta Se você riscar com a caneta Eu aconselho A cortar É Na parte interna Né? Por quê? Porque você pode De repente Utilizar Alguma cola Com base De álcool E pode manchar A sua peça Entendi Então você vai cortar Ele inteirinho Tá? E ele vai ficar Desse jeito aqui Cortou Ficou assim Certo? Aí depois você vai pegar O molde também Do olhinho E vai riscar Sendo que Eu tô riscando No lado avesso Do feltro Então Você sempre coloca O seu desenho Ao avesso também Porque eu quero Que essa parte maior Fique desse lado aqui Só mostrando Aqui Então você tem que riscar Desse jeito Tem que riscar É isso Pra ela poder ficar assim Legal Tá? Então Riscou do avesso É uma dicasinha simples Mas que Faz diferença Faz diferença Porque as arteirinhas Querem fazer sempre Tudo igual Do professor Então Aqui tá o pulo Pulo do gatinho Então aí Também Essa aqui é a parte Da borracha Vai colocar também Riscou Cortou Cortou Aí no caso Esse aqui também É a pontinha do lápis Coloco sobre o feltro Riscou Cortou E ficou Desse jeito aqui Sendo que A borrachinha Já coloquei aqui em cima Aqui em cima Só posicionou Só posicionei Aí você vem Com a cola De silicone E dá Um pinguinho Aqui ó Pro feltro Não sair do lugar Tá? Ah Já vai facilitar A vida ali na frente Isso ó Aí você já Dá uma adiantadinha Aqui E enche de alfinetinho Mesmo Não faz É Economia Um alfinete É reutilizável Gente Por certeza Aí coloco aqui Que no caso Seria A pontinha Do lápis E aí a cor Você que dá Por exemplo Esse aqui Eu vou colocar Esse azul mais escuro Que esse aqui Eu quero fazer Pro menino Aí aqui eu já posso Colar tudo Coloco aqui Já tá com cara de lápis Já tá com carinha de lápis Né? Então Depois que faz Essa parte aqui Eu vou adiantar E vou colocar O zíper O zíper é de forma inédita Tá? Mas você pode Eu vou colocar Colando Mas você pode Alinhavar também Né? Mas como eu sou Marqueirinha bem prática Né? Então eu vou tudo na cola Né? Então aqui ó Você Vai segurar Vai segurar Com certeza O negócio É finalizar a peça Né? Então aqui ó Colocou assim Você pode colocar O zíper de 10 cm Da cor da borrachinha Ou você pode Colocar o zíper Azulzinho De acordo com a ponta do lápis Fica a seu critério É um charme Eu fiz das duas formas Pra poder Mostrar que a criatividade Né? É É a que manda Né? Então o que você vai fazer? Como é que a gente vai colar Esse zíper? Milês Olha o que nós vamos fazer Deixa eu só pegar a cola Vou botar mais pra cá Aqui ó Olha o que nós vamos fazer Aqui vamos colocar O zíper Aqui A cola Cola quente Bem na pontinha do zíper E parar Aonde está o cursor Levantamos o feltro Que ele tá tipo um sanduíche Né? E vamos colocar Bem na beiradinha dele Aqui ó Bem Aqui Entendi Bem na beiradinha Ah Aqui Tá? Não coloca muito perto do cursor Tá? Pra dar movimento Então você dá a primeira coladinha Depois você cola tudo Normal Deixa eu botar só mais um pouquinho aqui E claro Dá um tempinho pra secar também Né? Isso Dá uma apertadinha Né? E aí você vai Dá uma dobradinha aqui Vai virar o seu estojinho Ó Assim fica melhor pra visualizar Né? Aí você vem Passa um pouquinho de De cola É, passa só um tiquinho E depois você cola Só pra prender primeiro Certo? Não tira o alfinete Por quê? Porque ele tá te posicionando Pra não ficar torto depois Pra não ficar torto depois Perfeito Isso aí ó Então arteirinhas ó Nós colocamos O zíper Depois em casa Lógico que você vai fazer com mais tranquilidade É só você dobrar aqui Pra dentro Pra dentro Ó E aí você vai pegar o nosso amiguinho alfinete Eu gosto muito de usar isso com bolinha Que quem tem unha grande, né? É só fazer assim Até o alfinete é dica E até ficar fácil de achar, né? No meio do trabalho Nossa, com certeza Aí aqui você também dobra aqui na pontinha Ó E coloca o alfinetezinho aqui Ó Por isso que eu não colo todo É... É... Eu vou botar o zíper Agora Já adiantei uma... Já adiantei aqui Deixa eu mostrar pra vocês Então aqui ó A forma como eu falei É... O zíper azul Só pra mostrar, né? Que é diferente Né? Aí aqui Você pode então Preencher depois Que você Terminar de colar Passa, né? A sua cola Né? De silicone Vai terminar de colar E... Sendo que Não cole As beiradas De nada Do seu trabalho Tá? Por quê? Porque nós precisamos Casear ele Certo? Então aqui Aí sim Depois você vai casear Só que antes de você fazer isso Antes de você fechar Essa lateral todinha Tem que fazer os detalhes, né? Isso mesmo Você tem que bordar Esses detalhes Né? Por isso que eu não fechei Ainda todo Ó Né? Então deixa eu abrir aqui logo Ó Então o que nós vamos fazer? O olhinho Né? O olhinho tava assim Certo? Aí você vai pegar Uma linha preta Vai Primeiro pregar Os botõezinhos Os botõezinhos Arteirinhos Vocês podem colocar Contas também Miçangas Tá? De repente Esse que você quer O olho azul Né? Do seu Do seu estojinho Afinal o estoj vai ser seu Né? É do que quiser Do jeito que você quiser Né? Então assim Eu escolhi esse pretinho Escolhi de propósito Esse ovalzinho Pra dar pra seguir Esse formato do olho Né? Ficar mais em harmonia Então depois que você bordar Aí você vem Ó Coloca um dedo abaixo daqui Ó Um dedo E você vai posicionar aqui Aí sim você vem E cola Com a cola de silicone Ou você pode usar A cola de contato Também quem tiver Tá? Então aí você colou aqui Primeiro você cola o olho Finge que você não tá vendo bordado Primeiro você cola o olho Porque é o olho Que vai te dar a direção Da boquinha Tá? Ah, legal Então eu fiz Um gabarito Tá estranho, né? Mas eu vou deixar disponível Pra vocês Do sorriso Porque como eu falei Todo arteirinho Que é igual o da professora Né? Até o sorriso Tá? Então pra ficar igualzinho Meu Então eu tô ensinando Esse gabarito Ó Esse gabarito Você vai colocar assim Um exemplo Ó Isso aqui Vai pegar na base Ah, legal Já tá certinho o tamanho Já tá aqui no tamanho Aí você vai pegar Uma caneta Fantasminha Vai sobrepor E você vai dar pontinhos Ó Pontinhos Porque depois Ela apaga Esse tipo de caneta Tem tipo de canetinha Que passa o ferro e apaga Essa aqui Tem essa aqui Que apaga também A parte de borrachinha Deixa eu mostrar pra quem tá em casa Olha, a gente marcou E ficou assim Dá pra ver os pontinhos? Uma coisa bem simplesinha Mas é só pra você guiar no seu bordado Perfeito Tá, então aí você marcou Depois que você marca É uma dica que eu dou, né Aí sim Por exemplo Como é menininho Estoujo pra menino Eu aconselho a usar a linha vermelha A das arteirinhas Eu já escolhi, né Você pode usar o pink Por exemplo Eu tô aprendendo o rosa, gente Porque eu tenho menina É isso mesmo Então você coloca a boquinha pink ou rosa Tá, pra ficar tudo assim Combinando, né Então é dessa forma Então aí você vai Depois que colocou o olhinho Vamos voltar pra cá Depois que você colocou o olhinho Pregou ele direitinho Riscou, né Mordou Aí você prega o botãozinho Eu aconselho Por exemplo O das menininhas Coloca um pink, um rosinha Aqui, tá vendo, ó E dos meninos Se tiver azul Então eu acho que vermelhinho É o ideal Foi da cor da linha da boca Da boquinha Então já fizemos essa parte Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar o caseado Fazer o caseado em volta Porque ele já tá praticamente pronto, né Então aí você vai fazer o caseado Como é que faz esse caseado? É, eu vou explicar E depois a gente só vai colar depois Esses detalhezinhos Esses detalhezinhos, né Por exemplo, você vai É um sanduíche É um sanduíche Aqui, ó Chega bem pertinho aí Pra todo mundo aprender em casa Isso Até já iniciei aqui, ó É um sanduíche Aí você vai começar Da esquerda pra direita Mais ou menos A distância de 0,5 centímetros, tá Então aí você Vamos ver É, aí você vem Aqui no meio Opa, peraí Acontece Peraí, aqui enrolou aqui Peraí Faz parte Faz parte Olha, gente A linha grande Eu chamo aqui a linha de preguiçoso Foi, foi Mas aí quando você Você vai bordar alguma coisa E você quer o espaço todinho, tá Aí você realmente Acaba escolhendo uma linha mais comprida, né Mas se você não quer que dê nozinho Ou que embarace assim Agora Deixa eu tentar Peraí Aquele bacete de vó, né Passa na boca Quem nunca fez isso em casa Bora lá Vamos Enquanto isso Vem ensinando aí a fazer o detalhe Então aí o que nós vamos fazer Eu escolhi a cieninha Porque o lápis quando você aponta Ele não fica com aquele Aquelas nervurinhas, né Então deixa eu ir colando enquanto você coloca aí Então nós vamos pegar a cola quente, ó E vamos colar Esse detalhe aqui sobre Consegui Ai, que bom Não tem problema A ordem dos fatores não vai alterar o produto Tá, então vamos colocar aqui o detalhe, ó Vamos colocar aqui, ó Só pra dar aquele sentido da nervurinha Naquele desenho, né Do próprio lápis E esconde também, né As beiras E faz o acabamento, né Então já que a gente já tava fazendo os detalhes Deixa eu fazer logo esse detalhe aqui em cima Isso aqui eu escolhi uma fita dourada Tá, você vai dobrar Que tem aquele douradinho mesmo, né Na cima, onde segura a borracha É, eu fui estudar o lápis Pra fazer isso aqui, gente Eu vi assim Gente, tem um douradinho Aí eu fiquei até em dúvida Será que tem prateado também? Mas eu vejo mais o douradinho em cima, né Mas eu acho que dá pra fazer Vai dar o mesmo efeito É Então aqui, ó Eu dobrei as pontinhas, certo Aí você vem com a cola E você vai passar sobre o feltro, ó A cola quente A cola quente é uma aliada muito grande, tá Porque ela ajuda Ela te responde muito rápido Então aí sim Você dobrou a parte daqui Colou Aí sim você pode cortar Já a sua peça aqui, ó Porque você já sabe Aonde vai dobrar Ensina aí esse caseado Que a gente já tá indo Já tá acabando Na hora do break Ah, então tá Vamos lá Aí só dá um pinguinho aqui Aí você termina de colar, né Pronto No caseado você Pronto Aí aqui Aqui o sanduíchezinho, né Pega o do meio Do meio Da esquerda pra direita, né Aí peraí Aqui, ó Ô gente Foi Aqui, né Peraí Aí você vai Deixa eu só dar uma laçada aqui Ó Perteu por dentro Aí você vem Por cima, tá Dos dois Pegou Porque aqui quando inicia Você tem que colocar por dentro, tá Faz de conta que a gente nem tinha começado aqui Aí da esquerda pra direita Aí vai E puxa Vem por cima Entre um e o outro Aqui, ó Da esquerda pra direita Pegou os dois Sempre quando vai começar Você inicia por dentro, tá Tá Como eu fiz antes Aí agora nós vamos continuar É esse Você pega os dois Ele já sai dentro da laçada Ó Esquerda pra direita Mais um Perfeito Aí vai repetindo Até terminar Aí você vai fazer isso, tá Nessa parte todinha E vai fechar aqui no zíper Perfeito E ele vai ficar Pronto Assim Vou deixar você aí terminando, Milady Tá, vou fechar E aí quando terminar no final A gente mostra Aí eu mostro ele prontinho Como ficou O azul A gente sai pra um break E já já a gente volta Estamos de volta com o Espaço Feminino Hoje falando sobre o poder da oração E o papo tá muito interessante Acabamos de aprender a fazer uma arteirice ali Já já vocês vão ver como ficou no final Mas a gente volta conversando sobre Poder da oração E eu acho interessante E deixa aí a dica Porque tem muita mãe assistindo a gente E não é só mãe É tia, irmã É a Bíblia diz Pra ensinar a criança No caminho que deve andar Pra ela não se desviar Então Como é que a gente ensina Os nossos filhos Os nossos sobrinhos Os nossos netos A criança que vive com a gente Esse hábito da oração Eu acho que primeiro é pelo exemplo, né A gente em todo tempo Em constante oração Como a gente falou Na nossa rotina E mostrando pra criança também A importância de entregar Tudo que a gente vai fazer Indo pra escola Pedir ao Senhor a orientação Nos desafios que a criança tem Porque criança é criança Mas tem também seus problemas As suas dores As suas chateações Como nós temos E ensinar também E principalmente ensinar A oração de agradecimento, né Por tudo que a criança tem recebido do Senhor E lá em casa Como a Laura ainda tá aprendendo a falar Que ela tá com um ano e meio ainda Mas ela já aprendeu A coisa mais importante O amém O amém Ela já sabe falar Então antes de Quando eu já preparo o papá Já vou esfriando pra ela Aí ela já fecha a mãozinha Como você fez E a gente fala com Deus Horas juntas E ela Como ela ainda não entendeu Que tem que fechar os olhos Pra isso aí Ela fica bem concentrada em mim Mas eu fecho E aí quando eu termino de orar Ela faz o amém Bem forte, né E eu fico assim Oh meu Deus Que seja assim, né Constante Que ela sempre se lembra De orar nas refeições Em tudo que ela for fazer, né A Maria Eu levo ela pra fazer Os evangelismos comigo, né Então quando alguém Precisa de uma visita Muitos irmãos Hoje em dia Não estão mais Devido à idade Não estão mais conseguindo Ir à igreja Então eu juntei Com um quarteto Que meu marido faz parte Desse quarteto E nós vamos Até a residência da pessoa E fazemos um culto Oração E eu levo a minha filha E eu falo assim Você vai orar o Pai Nosso Que ela adora orar o Pai Nosso E aí eu oro E assim que eu termino Ela vai lá E faz oração do Pai Nosso E não tem vergonha É engraçado Isso que tu falou Do Pai Nosso Me lembra de uma história Mais uma piada Do que uma história Mas a gente desmistificar Essa oração Não é um negócio assim Inatingível Que a criança tem que ter medo As crianças na escola E a professora Começou a perguntar Do que você tem medo E eu falo Ah, eu tenho medo do escuro Outro Ah, eu tenho medo do bicho papão Eu tenho medo do sei o que E aí chegou em um O que você tem medo Eu tenho medo do malamê Aí ela Malamê? Por quê? Porque toda vez Que a minha mãe Era em casa Ela diz Mas livrai-nos do malamê Imagina o medo da criança A inocência da criança Mas é uma coisa bacana Pelo menos essa criança É exposta a oração em casa Mas é um negócio Tão engessado Tão sempre Malamê, malamê, malamê E ela pegou A gente tem que ensinar Os nossos filhos a orar Como nós fomos ensinados Com certeza E a rotina é tudo É porque a criança Ela não aprende o que você fala Ela aprende aquilo que ela vê É verdade Então a prática do evangelho Se você ensinar desde pequenininha A forma de se vestir De falar De orar Fala tudo A gente tem que agradecer a Deus Eu sempre falo isso para minha filha A gente teve uma experiência Também com a Laura Ela é tão pequenininha Eu fico Meu Deus Só a Deus Para fazer isso É E uma família muito querida A nossa perdeu Essa semana Um ente querido E no caso da Laura As amiguinhas dela São duas irmãzinhas Muito pequenas também Que perderam o avô No caso delas E aí Eu fiquei o dia inteiro Com aquilo na cabeça Orando pela família Mas eu orava muito Pela minha amiga Pelo marido Porque são as pessoas Mais próximas da família E eu ficava pedindo Deus consola Conforto o coração deles Meu marido tinha ido No velório No enterro Acompanhar E eu fiquei com a Laura E aí Eu orava muito Pela família como um todo Mas eu não tinha ainda Me atentado a orar Pelas crianças E aí de repente A Laura me aponta Para o imã da geladeira De comemoração do aniversário De uma das menininhas Ela aqui Mamãe aqui Apontou Na mesma hora Eu sentia Para orar por ela Era para orar Eu tinha orado pelos pais Não tinha orado ainda Pela criança E aí nós Eu botei a Laura Em cima da pia Da cozinha Para eu tentar lavar a louça E aí foi a hora Que ela apontou E eu Vamos orar aqui mesmo Filha Que bom que você lembrou Da sua amiga E fechamos lá Os nossos olhos Daquele jeitinho dela E oramos juntas Pelo conforto E o consolo Daquela família E agora Especialmente Pelas crianças Que a Laura Me fez lembrar A importância Que a oração Tem de chegar Onde a gente não pode Isso é incrível De ir num hospital De ir num presídio De ir num velório E fazer No sobrenatural De Deus Aquilo que a gente Não pode fazer Por nossas limitações Do momento É igual os louvores A oração O louvor É uma oração Cantada E eu costumo Quando eu oro A Deus Eu falo assim Senhor Onde eu não posso ir Que os louvores Que o Senhor me deu Alcance essas pessoas Que as pessoas Possam ser transformadas Da mesma forma Que eu me senti transformada E a oração intercessora Ela tem essa questão De você colocar O seu coração Na dor do outro Na questão do outro Não é As suas questões E seus problemas Mas é você Entregar tudo Da vida do outro Se colocar Na brecha Pela outra pessoa E o amor é o próximo Quando você ora Por alguém Você não estava pedindo Só pedindo Como o hábito De todo mundo Orar só para pedir E as vezes A gente esquece De orar para agradecer A Deus E quando você ora Pelo teu próximo Você está dedicando O teu amor Tipo Amo a teu próximo Como a ti mesmo Então eu estou amando Ele da mesma forma Que eu me amo É um momento de intimidade Você está doando Isso aí Por outra pessoa Tem uma pergunta aqui Muito legal Que vai nisso também Que você falou Olha O que devemos incluir Em nossas orações Tudo E uma palavra Já diz tudo Porque a gente falou muito Orar é impedir Impedir É que normalmente A gente começa agradecendo Mas a gente passa rápido Por essa parte Muito obrigado Ai mas eu quero te pedir Por isso Por aquilo Por aquilo Faz uma lista grande Os meus amigos Eles me pedem assim Não esquece de mim Na sua oração E eu lembro Eu tenho um livro Que eu vou escrever No nome de todo mundo ali Para que eu não esqueça E eu tenho esse hábito De orar de madrugada Então eu levanto Eu faço oração Tem um amigo meu Chamado Marcelino Ele sempre me pede De oração Ele não esquece de mim Nas suas orações Eu sempre lembro dele Nas minhas orações Acho que gratidão Ser grato por tudo Confissão Acho que oração Tem que contar Essa parte do arrependimento Do nosso arrependimento Que acho que isso Nos aproxima mais de Deus A intercessão Acho que é você Colocar as suas causas Mas também é do outro Como a gente falou Acho que tudo isso Engova uma oração A gente precisa Incluir tudo isso Como a experiência Do seu esposo Você fala para ele Uma coisa Nós como evangélicos Nós temos um brilho diferente Nós somos luz E por onde nós passamos As pessoas nos identificam Quando ela te olha Ela fala assim Você tem algo diferente Eu já ouvi isso Diversas vezes Você tem algo diferente Eu falo Deve ser Jesus É Jesus através Todo mundo diz Você está bonitão Hoje ele diz É o brilho do espírito É o espírito Com certeza Infelizmente Nosso programa já está Terminando por aqui E uma hora apareceu 15 minutos É verdade Eu queria mostrar Como é que ficou A nossa arteirice Já está prontinha? Olha aí Que lindo Lembrando Que os moldes E os contatos Da Milady Estão todos aparecendo Aí na sua tela Você pode assistir Quantas vezes você precisar Essa arteirice Pelo nosso canal Do YouTube Meninas Muito obrigada Pela participação Voltem sempre Foi uma honra Conversar com vocês Hoje aqui Sobre oração Que é algo tão nobre E tão natural Da nossa vida Com certeza Que isso se torne Um hábito Na sua casa também Não precisa já achar Que você já vai começar Orando 3 horas por dia Se você consegue 2 minutos Começa com 2 minutos Se você consegue 1 minutos Começa com 1 minuto As coisas vão aumentando Vão fluindo Naturalmente Não é para ser obrigação É para ser prazeroso Um grande beijo A gente termina com música Música transformado Estou Da Tatiana Um grande beijo Obrigado Senhor Por tudo que tens feito Em minha vida E essa dor e angústia Que a cura sobressai Eu sou o Senhor Eu sou seu filho Creio em ti Creio em ti Senhor Eu sinto meu clamor a ti chegando E posso contemplar anjos voando E posso contemplar anjos voando E o céu rasgando o véu Em meu favor Transformado estou Novo ser eu sou Revencido a Deus E o céu rasgando o véu